A nossa festa está nossa, está bom demais da conta, nós não esperávamos tanta gente desse jeito. Eu queria agradecer demais da conta da Prefeitura da Bandeira por ter ajudando nós, ceder o lugar aqui para a gente fazer a festa. E se Deus quiser, cada ano que passa, a festa vai ficar mais boa ainda. Prefeitura da Bandeira A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A galera toda reunida, presente a galera do São Sebastião da Grama, evento top galera, da hora. A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa está top em Bandeira do Sul, muito bom, entendeu? A festa tá top em Bandeira do Sul, muito bom, tá... O que é isso? É a segunda vez que eu estou aqui e o evento dele é muito bom E esse com certeza vai ser melhor Essa festa aqui, tira acontecendo seis em seis meses Tchau! Tchau!